Edição das Duas, na TSF Madeira, com Nicolau Fernandes. Dez mortos e várias dezenas de feridos. A tragédia aconteceu hoje no monte. Uma árvore caiu pouco antes da procissão da festa de Nossa Senhora, atingindo várias dezenas de pessoas. Muita gente estava concentrada no local. O balanço de vítimas é ainda provisório. Não há, aliás, números oficiais. No local estava Maria Odete Faria, que descreve os momentos de pânico que se seguiram à queda de árvore. O meu filho, a minha nora e os meus netos. E eu tinha ido à frente. E estava mesmo no lugar direitinho. E tinha comprado duas velas para a minha nora. Porque a minha nora ia sair na presença. E a minha nora queria ficar lá. Eu só disse, vamos para a lei, para a Esquininha, na entrada, para a gente não estar ali atualmente. Foi só nesse instante. A gente estava a taçar e a gente sentia aquela árvore regir. Ela estava a sair. Ela começou a regir e o que é isso? E a gente fez tudo a gritear. Porque as pessoas tinham de se afastar, não é? E aqueles gritos, aqueles gritos. Os meus netos também começaram a gritear, que eram muito pequenininhos. Mas não há palavras. Não há palavras para ver o desgosto tão grande. Houve muitas situações de pânico. Muito, 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 muito. E pronto, até muitos gritos, muita coisa. E tudo, a gente tem os mais nervosos. Porque estava mesmo, a gente estava mesmo no local. A gente estava a andar, já compreendeu? Para aquela entradinha que ia ser a processão. Com os meus netos, eu estava todos a gritear, todos a gritear. A fugirmos, fugirmos a gritear, porque tínhamos que se afastar, porque as pessoas estavam a fugir também no local. E muita gente está aí, muitos magoaram-se de fugir. E muitos fiam atingido caro. É muito forte. Daquelas muito... Mesmo por cima da capelinha das velas. Era um árvore muito grande. Muito grande. Por cima da capelinha das velas. Mesmo. E as pessoas, penso que as pessoas que estão montando as velas, também me coeram. Essas pessoas me foram tudo. Portanto, atingiu pessoas que estavam acima da capelinha das velas e no largo da fonte. Não, para cima nada. Para cima não atingi ninguém. Foi só tudo para baixo da capelinha. Ela caiu de cima para baixo, mas para cima não atingi ninguém. Ela caiu para baixo, para cima da capelinha das velas. E logo teve a noção que isto era uma grande tragédia. É uma grande tragédia. A gente não sabe... Quer dizer, a gente ficou espantado a ver o que estava a passar. Porque a gente sentia aqueles ganchos, já compreendeu? Da madeira feca. Aquele rinjigo. A madeira feca, às vezes, de cima para baixo. Com o tronco enorme. E estão a dizer que ao pé dessa árvore está uma amarrada. Está uma árvore frigiosa amarrada. Entretanto, o sítio foi completamente evacuado. Mesmo em cima da capelinha das velas. Maria Odete Faria, aqui num testemunho do que é que se passou. Ela que estava mesmo junto à capelinha das velas, onde se vendem as velas, à espera da procissão. Por pouco, também não foi apanhada pela árvore. Conforme relatou aqui à TSF, há vários feridos e mortos por causa da árvore, com a queda da árvore. Mas também os momentos de pânico que se seguiram também provocou ferimentos em várias pessoas. Ora, quem estava por perto, também, no momento da tragédia, é a jornalista do Diário, Maria Catarina Nunes, que ainda está no Largo da Fonte. Maria Catarina, ainda se encontram operações de socorro, ainda estão a decorrer, há ambulâncias ainda, há uma grande azáfama ainda aí no Largo da Fonte. Olá, boa tarde. Sim, neste momento ainda estão três ambulâncias no Largo da Fonte, à espera dos últimos feridos, duas já a sair. Peço desculpa, quatro ambulâncias, chegou aqui outra, uma viatura da EMIR e outra da Brigada de Intervenção Rápida. Maria Catarina, estavas perto do local quando se deu a tragédia? Quando se deu a tragédia, não estava perto do local, estava atrás, cheguei depois do acidente. Quando cheguei, estava, de facto, com o cenário macabro, com muitos feridos, pessoas com ligaduras na cabeça e já nessa altura falava-se em vários mortos. Maria Catarina, houve, de facto, momentos de pânico, as pessoas não sabiam o que é que se passava. Tivemos aqui um relato, aqui há pouco, de uma testemunha que se encontrava no local, aliás, saiu do local da tragédia segundos antes da árvore cair. As pessoas não sabiam o que é que estava a acontecer, sabiam, sim, que havia uma situação grave. Houve, de facto, momentos de muito pânico. Houve momentos de muito pânico. A descrição das pessoas é de apenas perceberem que uma grande árvore, um carvalho com 200 anos, estava a cair, estava a ceder. Era uma árvore que estava presa a outra, portanto, tinha algum apoio. E aqui o que se fala é que esta árvore já devia ter sido cortada há mais tempo e havia um ofício para ser retirada desde 2014. As pessoas estavam, de facto, em pânico e no meio da tragédia. Não conseguiam ter, como é natural, a polícia teve de as afastar do local para conseguir fazer os trabalhos. Pois, há muitos jornalistas presentes porque acompanhavam, precisamente, a missa da festa de Nossa Senhora do Monte, onde estavam praticamente todas as entidades oficiais, desde o Presidente do Governo, Presidente da Câmara, vereadores, vários secretários regionais. Ou seja, quase o poder local estava aí presente. Mas reações a esta tragédia e ainda nada? Reações e ainda nada. O Presidente da República remeteu as reações para mais tarde. E, portanto, nós, os jornalistas, estão aqui ainda à espera dessas declarações, assim como do Presidente da Câmara, do Deputado Regional da Saúde e da Proteção Civil. Portanto, significa que, como não há declarações oficiais, ainda não há também um número oficial de vítimas? Ainda não há número oficial de vítimas. São números provisórios. Fala-se numa criança de oito meses, numa outra de oito anos. Há cenários, há descrições do cenário de um carrinho de bebê com o bebê ensanguentado, com a mãe do bebê também no mesmo estado. Mas são tudo declarações não oficiais ainda de quem estava aqui e foi apanhado num acidente. O relato de Maria Catarina Nunes, ela que é jornalista do diário, estava ali por perto, enfim, não no local da tragédia, mas naturalmente que se apercebeu depois das situações de pânico que se seguiram à queda da árvore, os números que existem ainda não são oficiais, mas já é certo, o número de mortos é elevado, assim como o número de feridos. Ouvimos há pouco um relato de alguém que dava conta que houve ferimentos não só com a queda da árvore, mas também nos momentos de fogo, logo a seguir, nos momentos de pânico. Quem também estava por lá era Luísa Caldeira, orientava um grupo de escuteiros que preparavam a procissão e, de facto, também dá conta de momentos de pânico que se seguiram à queda da árvore. Eu estava junto à igreja, só que depois que começámos a ouvir as pessoas a agratar e a fugir em direção à igreja, e quando comecei a fazer o percurso ao contrário, para tentar averiguar o que é que se passava, e vi gente completamente em pânico, as pessoas estavam a fugir, porque tenho aqui de uma enorme ali junto à capela das velas, e o pânico era total. Muita gente a correr de um lado para o outro? Sim, muita gente a correr, a gritar, as pessoas que queriam depois voltar para trás, porque queriam saber dos familiares, porque na primeira reação foram fugir, fugiram, mas depois, quando se aperceberam que tinham ficado gente debaixo das árvores, queriam voltar, e o pânico foi total. As situações de pânico aqui descritas por quem estava por perto no momento de tragédia, uma outra pessoa que presenciou também esta situação é Carlos Pereira, é vendedor de Bolo do Caco, estava por perto, e de facto relata também o momento trágico que se seguiu à queda da árvore. Sim, o que me lembra é assim, aquilo que eu ouvi foi um pequeno estrondo pequeno, de um momento para o outro, comecei a ver um estrondo, e de um muito para o outro só olho para a frente, só vejo galhos a cair, e eu sou um grande estrondo. E aqui não chegou nada, mas teve, consegui ter percepção, fala-se em dozenas de mortos, consegui ter percepção das pessoas que ficaram feridas, e dos alugados mortos? Sim, eu fui ao local de tentar ajudar, o que consegui fazer, e vi lá pessoas já, não tenho coisas para falar sobre isso, isto me chocou muito. Estou me vir ao arreio do monte, sempre fazer? Quando posso, bem. É aqui da zona da freguesia? Não, sou do Câmara de Lobos, mas o meu patrão é aqui do monte, e vimos cá quase todos os anos. E é uma, foi uma tragédia que se bateu pelo segundo ano aqui no... Sim, o segundo ano, o ano passado foi os incêndios, este ano, esta tragédia, não sei como é que isto vai acontecer mais. Pensa em voltar aqui ao monte. Sim, não sei, talvez sim, talvez não. O relato de quem viveu por perto, momentos inesquecíveis, como recorda Carlos Pereira, vendedor, no Real do Monte, não é a primeira vez que acontece a tragédia, recordo que há um ano a tragédia espreitou, com um incêndio que deflagrou, a partir das velas que se concentravam à porta da Igreja do Monte, felizmente que foram, essas chamas foram debuladas a tempo, depois foram os incêndios do ano passado, que aliás provocaram o cancelamento da festa do monte, este ano, a queda de um carvalho, com mais de 200 anos, uma árvore que já estava sinalizada, que caiu sobre a multidão, que esperava pela procissão da Missa do Monte, e a acontecer de novo assim, a tragédia no monte. Aliás, essa procissão foi cancelada, quem o anunciou, foi o paroco do monte, o padre Giselo Andrade, no final da Missa, pediu aos cheios que ou permanecessem em silêncio, pelo lado contrário, ou seja, que fossem, não para o lado do Largo da Fonte, onde tinha acontecido a tragédia, mas para o lado do Largo das Babosas. Queríssimos irmãos e irmãs, o acesso até ao Largo da Fonte está impedido, devido à queda de uma árvore, ou mais do que uma, junto àquele nicho Nossa Senhora do Largo da Fonte. O acesso está impedido, e também porque também há pessoas que ficaram feridas, não podemos descer, não podemos aceder àquela parte, até ao caminho do Largo da Fonte. Para a saída terá de ser, pelas escadas do monte, ou por este caminho do monte. ao lado. E, portanto, também por causa disso, não vamos realizar a procissão, vamos continuar na Igreja, vamos colocar Nossa Senhora junto no cruzeiro, como é habitual, vamos continuar aqui na Igreja, as pessoas em silêncio, a rezar, não podem se dirigir àquela parte, porque está impedido, está vedado, e as autoridades estão a resolver o melhor possível todas as situações que aconteceram agora. vamos rezar por aqueles que estão a sofrer neste momento, devido a este problema. A declaração do Parco do Monte, o Padre Giselo Andrade, quando se apercebeu que, de facto, havia um problema grave nos arredores da Igreja, a procissão foi assim cancelada, os bombeiros e a polícia, assim como a Proteção Civil, criaram uma zona de segurança, interditaram a circulação naquela zona, no local, recordo, estavam várias entidades oficiais que assistiam à missa de Nossa Senhora do Monte, ao Presidente do Governo Regional, Miguel Coquerque, o Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafofo, vários vereadores, vários secretários regionais, nomeadamente o Secretário da Agricultura e o Secretário da Saúde, que também se encontravam na Igreja, no momento da tragédia. Quem também assistiu a tudo o que se passou foi Décio Escórcio, um depoimento recolhido por Maria Catarina Nunes, que já o vimos aqui em Direto há pouco, à jornalista do Diário, Décio Escórcio, descreveu os momentos de pânico. Não tivemos tempo para reagir, simplesmente olhamos para o céu e estava um mar de um tamanho mesmo muito grande, e a cair por lá abaixo e só havia gritos e choro. Não havia tempo. Não havia tempo. Eu só tive mesmo tempo de olhar e ver que não batia em mim, mas passou perto e isso assustou-me um bocado. E de repente olho, vejo os galhos a bater no chão e estavam pessoas de pés, outras completamente esmagadas. Isso é muito mal de se ver. Parece que esta festa está maldiçoada. Todos os anos acontecem incêndios, é isto agora. É muito mal. Exato. E o Décio estava nas velas do lado esquerdo? Estava naquelas do lado direito. Naquelas do lado direito. O senhor que vem de ali é... Pronto, fala muito bem connosco. Exato. Disse que só teve tempo de se encostar à parede, porque junto à parede estava protegido porque o tronco passava por cena. Exatamente. Portanto, salvou-se. E fala-se também em vários mortos. Sim. Parece que há uns números provisórios de 10 pessoas mortas e 15 feridos. Fala-se numa criança de 8 anos e num bebê chegou a ver essas imagens. Isso, eu não sei. Só reparei que havia um rapaz novo, dava para perceber pela roupa que ele vestia, que havia um rapaz novo. Mas crianças, não sei nada sobre isso. Relativamente às ambulâncias e à Brigada de Intervenção Rápida, chegaram aqui logo após este acontecimento, esta tragédia? Apesar de tudo o que as pessoas dizem que a madeira não está preparada para nada, a meu ver, tiveram muito bem as forças de intervenção porque foram muito rápidos a agir. De repente estava tudo cercado, já não havia coisa, todas as pessoas a fugir. Acho que todas as forças estiveram muito bem. E há quem diga também que há um ofício da Câmara desde 2014 para cortar este carvalho, que é um carvalho com 200 anos e que já estava morto. Sabe alguma coisa sobre isso? A árvore estava morrada? Pelo que eu percebi, por este senhor que estava aqui atrás, acho que foi ele que fez o ofício e por aquilo que me deu a entender, que ele tem o duplicado de como foi entregue na Câmara e a Câmara não reagiu. Aqui mais um testemunho, neste caso o Décio Escórcio, também a relatar o que se passava, ele que também presenciou os momentos de pânico logo depois da queda da árvore, um carvalho com 200 anos que se abateu sobre a multidão e que provocou morte e pânico. Muitos fiéis aguardavam na altura a passagem da procissão e compravam velas quando se deu a tragédia. Entretanto, o espaço circundante ao largo da fonte está vedado, a procissão, como referimos, também foi cancelada, ainda se encontram no local meios de socorro, a Junta de Freguesia do Monte está a prestar apoio aos familiares na sede da Junta de Freguesia, que é ali por perto também, do largo da fonte, aos familiares das vítimas, um apoio possível, nomeadamente através de um psicólogo e de uma pedopsiquiatra que se encontravam por perto. Também Junta de Freguesia, que se disponibiliza a prestar informações sobre os familiares eventualmente desaparecidos nesta tragédia e tentando fornecer assim na medida do possível e tentando acalmar muitos dos familiares que procuram amigos, outros membros da família no local, isto porque, por vezes, as comunicações nem sempre são fáceis, há uma sobrecarga da rede móvel, o que, por vezes, dificulta essa mesma comunicação. No entanto, depois, à medida que vai passando o tempo, vão-se contabilizando. Volto a referir que não há um número oficial. No entanto, fala-se na possibilidade de pelo menos uma dezena de mortos, várias dezenas de feridos. Recordo que os feridos, alguns deles, estão em estado considerado muito grave. Também há feridos que aconteceram não propriamente por causa da caída da árvore, mas por causa dos momentos de pânico que se registraram logo a seguir ao momento da tragédia. Ora, antes de tudo isto acontecer, o Bispo da Diocese presidia a festa na Igreja do Monte. António Carreiro, precisamente, tinha pedido, não humilhia, isto antes de saber da tragédia, uma prece, precisamente, por aqueles que mais sofrem. Senhora do Monte, olhai para esta Diocese que é vossa. Olhai e amparai os filhos que nesta hora mais precisam de ajuda, de ânimo e força para refazer as suas vidas e construir o futuro. Abençoai e protegei todas as famílias, abençoai e protegei as crianças e os jovens, os idosos, os doentes, os pobres, os desempregados, todos os que perderam coragem de sonhar e de acreditar em Deus e nos homens. Que não nos falte a saúde, a paz e a concórdia, o ânimo da força, da fé e da esperança para enfrentar a realidade concreta da vida de cada dia. Uma prece dirigida à Nossa Senhora, feita pelo Bispo da Diocese, António Carrilho, na Igreja do Monte. O D. António Carrilho também não esqueceu a situação vivida pelos imigrantes na Venezuela. Uma saudação especial para os idosos, doentes e reclusos e a nossa união, a nossa comunhão com todos os nossos irmãos imigrantes que em terras distantes vivem e testemunham a sua fé, lembrando-nos em particular neste momento aqueles que na Venezuela vivem horas de dor e em certeza forçados em muitas situações a terem de refazer as suas vidas e regressar às suas terras. Que Nossa Senhora do Monte a todos abençoe, fortalecendo a fé, o ânimo e a coragem da esperança. Dom António Carrilho na Igreja do Monte na altura da homilhia antes da tragédia aqui a lembrar a situação que se vive na Venezuela situação de dor que atinge também a comunidade portuguesa nomeadamente a comunidade madenense que vive naquele país. Bispo D'Adio Sesc não se referiu no entanto aos incêndios do ano passado incêndios esses que fizeram adiar a festa do Monte este ano a festa aconteceu na data prevista no entanto está marcada pela tragédia há pelo menos 10 mortos número ainda não oficial várias dezenas de feridos alguns deles em estado grave é o balanço desta queda de um carvalho com mais de 200 anos um carvalho que já estava sinalizado pelo menos é o que dizem um testemunho que aqui ouvimos que já estava sinalizado e que correu risco de cair depois da queda deste carvalho muita gente pensava que outras aves também podiam cair e viveram-se de facto momentos de muito poros da Igreja do Monte concretamente no Largo da Fonte junto à Capelinha onde todos os anos se vendem as velas já há muita gente muitos fiéis que vão pagar promessas e que se dirigem ao Largo da Fonte para adquirir precisamente as velas partes de corpo também em cera como braços pernas cabeças etc no sentido de assim cumprirem as promessas feitas estava repleto de fiéis e de outros romeiros que participavam na Festa do Monte até então momento de festa depois momento de tragédia total a tragédia a marcar o dia e a agenda noticiosa não só aqui na Madeira mas também a nível nacional são vários os meios de comunicação social que já deram conta desta tragédia também a nível internacional através das redes sociais o online do diário também a par e passo está a atualizar a informação são muitos os que procuram informações através do denoticias.pt havendo momentos de sobrecarga inclusiva nessa procura de informação e que tudo à volta deste momento da tragédia que se abateu na Festa do Monte mas também de outras notícias que se fazem à atualidade dou-lhe conta que Emiliano de Freitas Martins ficou em prisão preventiva o homem suspeito de em Santana matar duas pessoas e de ferir gravemente uma terceira ficou com a medida de coação mais grave a decisão foi do juiz de instrução criminal do Tribunal do Funchal a Polícia Judiciária confirmou em comunicado que o homem de 51 anos é familiar das vítimas e é suspeito de atingir mortalmente a tiro a mãe e a irmã na madrugada de domingo na mesma altura também terá ferido gravemente o pai que continua internado num hospital do Funchal com um prognóstico muito reservado Emiliano Martins aguarda julgamento na cadeia da cancela é acusado de três crimes de homicídio agravado um deles na forma tentada à entrada do Tribunal apresentava-se calmo e nem sequer tentou proteger a identidade o Tribunal da Madeira não rejeitou qualquer candidatura apresentada pelas várias forças partidárias e movimentos de cidadãos às eleições autárquicas a garantia foi dada à agência lusa pelo presidente da comarca da Madeira no entanto Paulo Barreto diz que foram detatadas irregularidades que têm de ser supridas e têm um prazo de cinco dias para o fazer é um assunto que está em debate nas Nações Unidas a extensão da plataforma continental portuguesa o primeiro-ministro já destacou o papel dos Açores e da Madeira nesta matéria António Costa diz que é uma oportunidade para Portugal a reunião foi à porta fechada e teve um caráter essencialmente técnico todo o processo de análise até a decisão deve demorar dois ou três anos e com esta iniciativa Portugal pode duplicar a extensão da plataforma continental com jurisdição sobre o solo e subsolo marinhos para quatro milhões de quilómetros quadrados conforme disse a ministra do Mar Ana Paula Vitorino quando fez a apresentação pública da proposta portuguesa uma apresentação que foi feita no final de março a campanha para as autárquicas também se registra no Funchal o PTP criticou a betonização das ribeiras a candidata à Câmara Municipal disse que as Bunga Ville e os outros adornos eram muito apreciados e fotografados pelos turistas Raquel Coelho diz que se perdeu o pitoresco na cidade Há aqui uma inéssica por parte do governo e também por parte da Câmara Municipal do Funchal que tem a função de garantir a beleza da cidade a função de garantir o património edificado da cidade como eram aqui as ribeiras que foram construídas em 1804 pelo tricadeiro Reinaldo de Nuno e a proposta do Partido Trabalhista se chegar à presidência da Câmara Municipal do Funchal é precisamente devolver a paisagem a bonita paisagem destas ribeiras que proporcionava a cidade do Funchal tantos turistas vinham aqui fotografar esta zona porque já ninguém vem fotografar esta zona porque está algo standardizado perder-se a parte histórica e pitoresca da cidade e de facto é preciso intervir-nos no sentido de requalificar-nos portanto estas muralhas tirar o ar industrial pintá-las pôr apontamentos em cantonaria replantar as bandas deles devolver o aspecto que tinha anterior Raquel Coelho quer devolver a beleza às ribeiras do Funchal a candidata do PTP critica Paulo Cafofo e Rubinho Leal por nada dizerem a este respeito a coligação confiança lançou uma aplicação móvel disponível gratuitamente para todos os dispositivos Android esta opção permite que os cidadãos possam submeter as propostas para o Funchal estas ideias podem eventualmente até integrar o programa eleitoral da coligação que tem como cabeça de lista Paulo Cafofo já a candidata do PST à Câmara Municipal do Funchal quer transformar o Museu do Açúcar numa galeria de arte Rubinho Leal após uma visita àquele edifício defendeu que é o local ideal para exposições uma forma também de dinamizar a Praça Colombo o acervo do museu passaria para o Palácio de São Pedro onde está o Museu de História Natural que por sua vez passaria para o antigo Matador no Campo da Barca aquilo que eu pretendo é sem dúvida congregar tudo dentro do museu no Palácio de São Pedro com a história da cidade e aí fazemos o verdadeiro museu da cidade e aqui neste mesmo espaço tornar um espaço público com toda a envolvência que tem esta belíssima Praça Colombo e permitir e possibilitar que todos os nossos artistas da nossa região possam aqui expor e criar aqui espaços e fazer aqui outro tipo de atividades desenvolvendo e apresentando as suas obras mas também desenvolvendo toda a nossa cultura e a arte da nossa região e eu acho isso fundamental porque se repararem até o momento não existe nenhuma galeria de arte municipal que eu acho que tem que existir numa cidade como a nossa porque a cultura é de facto uma das áreas essenciais que o município tem que desenvolver e que é de máxima importância Rubinalial lamentou o facto de não existir uma galeria de arte municipal na cidade de arte municipal de arte municipal Obrigado.